É, mas você sentiu, você mesmo, então quer dizer, eles, as pessoas viram o seu timbre de voz normal, não foi você que não se preparou depois, aí depois você começou a ter uma preparação diferente, você já aparecia com Elvis antes, não, você já tinha o estilo dele por causa de gostar dele, como é que é? É, por causa de gostar, né, eu sempre tive uma, assim, um afeto muito grande pelo Elvis, assim, por causa, assim, da maneira como eu conheci ele, né, que foi uma coisa, assim, muito, eu tinha mais um encantamento pela voz, né, o áudio, assim, eu gostava muito do jeito dele cantar, né, o jeito, aquela história, né, que o pessoal fala muito hoje pra mim, assim, a gente se emociona às vezes com Elvis, né? Sim, bastante, eu gostava, eu fui visual também, porque eu comecei gostando do Elvis, mas já assistindo filme, então. É, então, e aí o que aconteceu? Aí, como isso começou a acontecer, que o pessoal viu que eu tinha, assim, me chamaram pra ser o vocalista provisório, eu acabei virando o vocalista fixo da banda, né, a gente começou fazendo esses shows, eu levei como um hobby nos anos iniciais ali, né? Continuou trabalhando, continuei trabalhando e levava ali. Aí eu comecei a fazer isso como um hobby, paralelamente fui fazendo inglês, né, eu fiz quatro anos de inglês e foi assim, a gente foi fazendo essas apresentações esporádicas, hobby, pá, até que eu fui pegando gosto, né, aquilo foi entrando ali na, né, no meu coração, assim, pensando no profissional, né, não só como hobby. Aí eu comecei a investir em equipamento, devagarzinho, uma coisa ali, outra ali, enquanto eu trabalhava. Aí quando foi em 2009, é, aliás, minto, 2008, aí a minha mãe, ela falou assim, olha, a gente precisa fazer umas, umas turnês por teatros Brasil afora, o que que você acha? Aí eu falei assim, cara, eu acho legal. Aí ela pegou e falou assim, só que a gente vai precisar dar uma profissionalizada na banda, né, falei, tá bom. Aí a gente começou a buscar músicos profissionais, né, pra reformular essa banda nossa, que até então era de amigos, músicos que tocavam também por hobby, né, ninguém era músico profissional, assim, né. A minha banda era, ela se chama, ela se chama Elvis Beck, né, e aí minha mãe falou assim, vamos profissionalizar então Elvis Beck. Aí buscamos esses músicos. Aí minha mãe montou essa turnê que nós fizemos de Minas, de Minas pra baixo, descendo pro sul, né. E fizemos, nós começamos a nos preparar pra isso. Aí o processo de preparação pra essa turnê foi o quê? Eu comecei a fazer teatro, né, fiz parte de algumas companhias de teatro, participações em musicais, assim, fazendo, não necessariamente do Elvis, né, eram obras de outras, outras pessoas, e ali eu estava ali compondo o corpo musical dessas peças, pra já ir me preparando. Então eu aprendi a tocar violão, né, aprendi a cantar, né, com técnica, com coach vocal, né. Então foi um processo de especialização, é investindo em roupa, daí... É, porque pra manter o timbre não é muito fácil, né. Não, não é fácil. Eu falo alto, falo, então virou e mexeu, eu tô com um problema de garganta, terceiro. É, e assim, o Elvis é, assim, é complicadíssimo, porque naquela época eu ainda era mais jovem, né, cara. Eu tava formando a voz ainda. Eu tava formando ainda, cara. Então você pra pegar isso aí e tudo, foi um processo, assim, muito difícil, assim, né. Porque, pô, você tá interpretando um cara mais velho que você, né, cara. E tem coisas que só a idade que traz, né. E que é difícil, né, porque de alguma forma ou de outra alguém conhece o Elvis, né, já escutou o Elvis, então não tem... Não, e assim, eu lembro que quando eu comecei, assim, fazendo show, o pessoal olhava assim e falou, puta, meu, achei que era um senhor, meu. Já é. Aí na hora que eu começava, quando eu vou... Não, não é que fala de Elvis, assim, o pessoal já lembra, já, da parte, já, final dele, né. Ele já... Ele já, ele, gordão, já, né, meu, os óculos, que ele sempre gostou de usar muito óculos, muito grande, né. E nos Estados Unidos, é uma febre até hoje, né, em Las Vegas, como ele, acho que por ele ter feito muito, né, a carreira dele lá, né. O final da carreira dele foi todinho em Las Vegas, né, os caras prenderam ele em Las Vegas, na verdade, né. O final da carreira dele foi todinho, né.